Música 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 O que você está achando da festa? Eu gosto de comprar um pai aqui, não, o pai está achando uma maravilha aqui, tá muito legal. O que você está achando da festa? Está linda, amor, a festa está muito legal. O que você está achando da festa? 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 De copa. Você veio de copa? De copa. Mas o que? Eu gosto que não sei de dançar. Vem. Muito legal! Legal, né? O que é que? Eu vou ter batom situação. De ficar todo lambuzado... De ferro de batear. Quem é que fez o meu barbatom hoje? Um. O que é o que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Papai, você está gostando muito das nossas peças? Estou gostando. Você está gostando também? Eu estou. Música Música Quem fez papai? Vocês? Música 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 Eu gostei de estar com você. Música Pai, você está gostando da sua peça? Eu estou. Está muito boa. Não está, Juju? Você está gostando também? Sim. O que você mais gostou na peça? Pequeno. 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 Estava bom? Então dá um abraço no papai agora. Feliz dia dos pais. Tchau. 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 Tchau.